Olá meus alés, comando fazendo mais um vídeo aqui, mais uma dica no último vídeo de dicas eu dei para você apagar alguns arquivos duplicados do Steam Cleaner e na dica de hoje eu vou mostrar um programinha muito fácil de você usar também que é muito bom para você fazer aquela limpada final aquela desempoeirada no seu diretório o nome do nosso querido programa é o Istri ele é um donationware, você pode doar se você quiser para ele e ele serve para você checar, ver como é que está os arquivos, tem arquivo duplicado, como é que está a duplicação dos arquivos ele é muito bom, nesse caso aqui eu não tenho muita duplicação então não tem muita coisa para ver aqui tem 10 arquivos e tal, está tudo bem nele e tem um outro programinha que é o Space Sniffer esse programa aqui, ele é muito bom você seleciona qual é, no caso eu quero ver qual é você consegue ter uma visualização de quais são os arquivos que estão mais puxando espaço no seu HD no caso aqui ó, no BlogGalaxy está com 40 GB de jogos, tem muita coisa aqui olha o tamanho que está né deixa ele abrir o Steam que aí vocês vão ver quanto que está no Steam ele começou a abrir agora, está vendo que o Steam vai passar ele te dá uma visualização bem bonitinha de como fica o tamanho dos arquivos para você ver onde estão esses arquivos e quais são os arquivos que mais estão ocupando espaço inclusive, eu gosto de usar bastante ele para justamente a gente remover alguns arquivos que estão está parecendo que está ocupando espaço mas você já desinstalou isso acontece muito com coisas no Steam por exemplo, eu gosto muito de instalar addon, olha só o Steam já passou para 131 só o que tem no Steam, tá galera HD de 1 Tera explodindo aqui de coisa que tem no Steam ele está fazendo o scan completo aqui mas como eu estava falando, às vezes eu coloco eu ponho lá alguns mods direto, instalo diretamente no Steam e na hora que você desinstala, o Steam só desinstala os arquivos normais isso acontece muito com os jogos do Elder Scrolls tanto o Oblivion como o Morron Int acaba tendo isso, então é bom você dar uma olhada o meu já estava, toda vez que começa a ficar vermelho aqui eu já fico de olho para poder tirar olha quanta coisa tem ainda não chegou nem na metade, hein galera vamos usar a magia da edição para chegar no final pronto, acabamos aí galera, dá para ver, só no Steam aqui ó, na minha HD de Steam tá, na HDD que é uma HD de 1 Tera tem 837 GB ocupados 703 estão dentro aqui, ó 700 dentro do Steam Apps Common né, que é aquela onde fica os jogos olha só, o Doom, 70 GB né, e aí ó, em segundo lugar temos o Fallout e aí a gente começa a ver, né, que ele dá uma projeção bem interessante dado para você ver o tamanho e quanto está ocupando e o legal é isso aqui, por exemplo Oblivion eu já desinstalei só que tem 14 GB de mods que estão presos ainda lá, né então, através dele mesmo você pode abrir, né, ó aqui ó, apagar você clica aqui ó, delete tem certeza? sim quer apagar? aqui ó, Oblivion apagando já vai recuperando, né muito bom aqui ó recuperando um pouco do espaço perdido, né isso aqui, por exemplo se eu for ter que reinstalar eu vou ter que reinstalar o jogo e depois baixar os addons de novo, né então, enquanto não está usando é uma forma legal de você recuperar bastante espaço no seu na sua HD e ver também, né o que que está realmente ocupando o seu espaço então, fica a dica aí esse Space Sniffer, tá é um programinha bem legal também é um Donationware, tá você pode doar para os caras se você achar que ele é útil ele é bem útil, né esse programa ele é gratuito e ajuda demais mão na roda aí fica a dica para quem não conhecia muito legal ó, ainda tem PUBG PUBG Tower of Time Divinity Original assim ó Oblivion Mods ó Oblivion Mods vamos apagar ó seleciona aqui ó Delete tem certeza? sim ó lá vou embora o que mais que a gente tem aqui ó Pillars of Eternity tem o documentário baixou o documentário 1.5 GB se eu quiser eu posso apagar só o documentário mas no caso vamos deixar aí, né tô devendo ainda ó Champions Online faz anos que eu não abro isso aqui né pra quê? tá aqui ó vamos apagar o Champions Online foi sim ó Darwin Project eu fiz um uma olhadinha básica dele ó Elite Dangerous tem 4 GB baixado do Elite Dangerous e eu acabei que eu nem joguei ele, né olha quanta coisa tem aqui então olha quanto espaço você consegue recuperar usando, né esse sistema então fica a dica aí pra galera que não conhece Space Sniffer aqui ó eu vou deixar eu vou deixar nos comentários e como sempre se você curtiu se esse vídeo te ajudou joinha ajuda bastante se você não curtiu não tem problema deixa o dislike coloque nos comentários qual o tipo de programa eu quero fazer vídeos assim, né quais programas são legais aí compartilhe os seus melhores programas que você não vive sem que não são tão conhecidos aí da galera pra eu fazer mais vídeos desse tipo como sempre beijo do plano até o próximo vídeo valeu tchau